Olá, meus amores. A Pro encontrou esse caminho para a gente fazer as páginas da apostila, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora de subtração, certo? Muitas vezes temos dúvida sobre o que comprar ou quanto comprar. Por isso, veja outros ícones que facilitam esse processo. Agora, complete a descrição das ações que os ícones representam com as palavras. Então, ele quer que nós façamos a utilização do quê? Do tirar ou diminuir, tá? Esse ícone, ele representa tirar um produto, certo? E esse ícone com a flechinha para baixo está representando diminuir uma unidade, tudo bem? Agora, vamos lá. A seguir, utilizando a linguagem visual, analise o pedido de compras do material de escritório de uma escola, certo? Então, presta atenção. Sabendo que a lista tinha 174 itens, olha, uma informação importante. Observe na imagem ao lado o ícone que identifica a ação a ser tomada com a quantidade de itens selecionados. Vamos lá, dá uma olhadinha. Opa! O que significa esse ícone? Olha lá, acabamos de ver. Nós vamos tirar quantos itens? 19. Perfeito. Calcule a quantidade de itens com os quais o carrinho ficou. Então, a Pro vai fazer aqui na folhinha de sulfite, ó. Eu percebi que antes, no meu carrinho, haviam 174 itens, certo? Ele pediu para tirar 19. Então, olha aqui o da Pro. Então, nós vamos subtrair 19. 4 não é o suficiente, vou pegar emprestado. O 7 fica com 6 e ele me deu 1. 9 para chegar em 14 é 5. 6 menos 1, 5. E aqui, 1. Portanto, dá uma olhadinha lá. A quantidade total foi de 155 itens. E a ação tomada foi a de tirar 19 itens da minha lista. Tá muito fácil, hein? Vamos fazer o B. Um dos itens da lista do material de escritório era uma quantidade de 28 canetas. Mas, após uma verificação, percebeu-se que não era necessária toda essa quantidade. Observe na imagem aí ao lado, o ícone que identifica a ação a ser tomada com a quantidade de canetas selecionadas. Então, olha só. Olha a flechinha pra baixo. Diminuir 16. Então, presta atenção. Ele teria que comprar 28, mas ele vai diminuir 16. Então, vamos lá. 8 menos 6, 2. E 2 menos 1, 1. Certo? Portanto, a quantidade total de canetas foi de 12. E a ação tomada foi diminuir a quantidade de 16 itens da lista. Certo? Agora, vamos ler se percebeu aqui que é muito importante. A operação da subtração está relacionada à ideia de tirar ou diminuir. Então, todos os momentos que o exercício se relacionar à ideia de tirar ou diminuir, é a subtração. Tudo bem? Agora, presta atenção aí. Nós vamos analisar agora este gráfico. Presta atenção. Certa família pesquisou o preço dos materiais escolares dos seus filhos em três lojas. Certo? Então, olha lá. Loja 1, loja 2, loja 3. Ele pede pra nós observarmos o gráfico e responder as questões. Perfeito. Vamos só analisar aqui, ó. A loja 1, primeiro, é a Sofia e o Henrique, tá? A apostila da Pro, ela é P&B. Ela é preta e branca. Então, talvez a de vocês seja colorida. Então, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá. Na loja 1, o primeiro orçamento foi em 575. Certo? Na loja 2, este mesmo orçamento foi pra 636. E na loja 3, esse mesmo orçamento foi pra 697. Isso foi de... Ou foi da Sofia, ou foi do Henrique. A Pro aqui não consegue identificar, tá? Mas, a gente sabe que é o seguinte. Essa primeira pessoa, a loja 1 é a mais barata e a loja 3 é a mais cara. O segundo orçamento, na loja 1, fica 653. Lá na loja 2, fica 860. E na loja 3, já cai pra 758. Então, o que que eu consigo analisar nesse gráfico? O orçamento mais barato é na loja 1. E o orçamento mais caro dessa segunda pessoa é o 860. Agora, a gente vai conseguir completar toda esta página. Vamos lá. Em qual das lojas ocorreu a maior diferença? A diferença, ó. É uma continha. Toda vez que eu tenho que fazer diferença, é uma subtração. Entre os valores dos materiais escolares de Sofia e Henrique. Então, a maior diferença... Olha como eles estão longe os pontos, ó. Aqui até aqui. Esse, até esse, a diferença é bem maior, olha só. Então, foi na loja de número 2, onde essa diferença foi maior. Olha a loja 3. A diferença quase... Está bem próxima da primeira, ó. Os valores estão próximos. Agora, aqui na segunda, a diferença foi muito alta. Item B. Item B. Complete os espaços a seguir e calcule a diferença entre o preço dos materiais, ou seja, o quanto material da Sofia é mais caro que o material do Henrique na loja que você respondeu no item A. Aqui, ele fez pra gente um algoritmo, uma sequência de etapas. Então, ele fala pra gente o seguinte, olha só. O maior valor foi 860. O menor valor foi 636. Certo? Então, nós vamos perceber o seguinte, o zero não é o suficiente pra tirar o 6. Eu peguei emprestado do 6 e ficou um 5. E veio um pra cá. Agora, eu tenho 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 2. E 8 menos 6, 2. Todo este processo está aqui na forma de um algoritmo. Tudo bem? Aí, com esta subtração, nós conseguimos responder. O material da Sofia é de 224 reais mais caro. Opa! Então, o da Sofia é aquela linha lá de cima. E o Rafael é essa linha de baixo. Tudo bem? Página 68. Está feitinha. Ah, não, Pro. Volta lá, Pro. Tô voltando, tô voltando. Utilize uma calculadora e confira o cálculo, tá bom? Com o passo a passo descrito ao lado. Então, ele fala pra você pegar uma calculadora, digitar o valor, apertar a tecla do sinal de subtração. Digita o segundo valor e...